É engraçado, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas aí quando a gente consegue, a gente vê que não é tão importante assim. Sei lá, Guilherme, às vezes parece que você nunca me conheceu de verdade, sabe? Mas talvez seja bom pra você, né? Tentar me esquecer. Agora você tá com a Larissa, ela é ótima. E você também é ótima, Cláudia. A gente só não deu certo. A gente teve muitos momentos felizes, não foi? A gente só não deu certo. A gente teve muitos momentos felizes. A gente teve muitos momentos felizes.